A USP é um espaço público, é um lugar público e eu acho que todo mundo tem que ter o direito de acessar, sim, esse espaço. Porque, assim, a gente estuda aqui na USP e a gente não paga mensalidade, mas tudo que a gente tem aqui, coisas incríveis às quais a gente tem acesso, estão sendo pagas, né? E estão sendo pagas por toda uma sociedade. E eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para devolver para essas pessoas, sabe? O Rede X surgiu em 99 por uma iniciativa dos alunos do curso de jornalismo, né? E aí, conforme os anos foram passando, ele foi se modificando ao que ele é hoje, que é um curso de comunicação e cidadania. E aí eu falo que é um curso que preza a língua portuguesa enquanto ferramenta em prol da cidadania. Como funcionam as aulas? Todo começo de semestre a gente faz uma reunião, que se chama reunião de cronograma. E aí, juntos, os membros do projeto pensam o que seria interessante dar nas 12 aulas programadas para acontecer. Então, geralmente, assim, nossa primeira aula a gente tem aula, por exemplo, de preconceito linguístico. Nesse meio tempo a gente vai passando por classes de palavras, gêneros literários, dissertação, análise de mídia. A gente passa por várias aulas. Apesar da gente ter o cronograma, os educadores têm autonomia para escolher tudo o que eles querem levar para a aula. Então, a gente tenta intercambiar. Na outra aula a gente trouxe música, e cada um trouxe a música que quis, e a gente conversou sobre isso. E trouxe rap, e trouxe funk, e trouxe todas as outras coisas. Eu brinco muito, eu falo que a Dora assiste novela, e a gente fala sobre novela, e a gente fala sobre Netflix. O nosso objetivo, enquanto projeto de extensão, é justamente, através desse curso, destinado a pessoas que não fazem parte da comunidade de uso e tudo mais, pessoas realmente de fora, ajudar elas a perceberem como elas podem usar a língua, a língua portuguesa, como ferramenta para se comunicar. Com o intuito, justamente, de dizer, olha, você pode fazer uso da língua para se comunicar, e através da comunicação você pode se expressar, e você pode dizer o que você pensa, e você pode mudar coisas através disso, através da língua, através da comunicação. E não ter acesso à língua representa um monte de coisas, né? Representa, em última instância, não ter acesso a uma sociedade mais justa, a uma democracia. Quando eu insisto, por exemplo, trago um texto de literatura, insisto para que eles leiam, que a gente debata, que a gente interprete junto, é mais do que o texto puramente ele por si próprio. É eles se apropriarem daquele texto e saber que aquela cultura também é neles, que eles têm o direito de estar ali, que eles têm o direito de pegar e ler um autor, que aquilo vai abrir portas para eles. Porque o que acontece, o que eu sinto muitas vezes, é que a pessoa nem chega até aquele momento. Ou porque não foi apresentada, ou quando é apresentada, muitas vezes ela sente que não é para ela. Que é isso, ver que a gente usa a língua para debater, para se expressar, para colocar opiniões, e que através dela a gente muda essas opiniões, e consegue mudar, mesmo que minimamente, a forma como os educandos veem também a sua realidade, veem a si mesmos, veem a gente, veem a sociedade. Eu acho que é isso, o mais incrível no projeto. Eu acho que é isso, o mais incrível no projeto.